Leitura do livro do Gênesis Abraão tinha cem anos quando nasceu o filho Isaac. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaac e disse a Abraão Manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito desgostoso com isso por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse, não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaac que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, porém ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo, não quero ver o menino morrer. Assim, ficou sentada de fronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo, Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe esconheu para Eng, uma mulher, no país do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus, qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aqui em caminho. Eles então gritaram, que tens a ver conosco, filho de Deus, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Inácio de Loyola. Resida em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados. É próprio de Deus e dos seus anjos, em suas moções, conceder verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e perturbação que o inimigo suscita. Deste, é próprio mutar contra a alegria e a consolação espiritual, apresentando razões aparentes, subtilezas e contínuas falácias. Só a Deus, nosso Senhor, pertence dar consolação à alma sem causa precedente, do que é próprio do Criador, entrar, sair e produzir moções na alma, trazendo-a toda ao amor de sua divina majestade. Sem causa, isto é, sem prévio sentimento ou conhecimento de algum objeto pelo qual venha essa consolação, mediante atos do entendimento e da vontade. É próprio do anjo mal, que se disfarça em anjo de luz, entrar com o que se acomoda a alma devota, e sair com o que lhe convém a si, isto é, propor pensamentos bons e santos, acomodados a essa alma justa, e depois, pouco a pouco, procurar trazer a alma aos seus enganos encobertos e perversas intenções. Devemos estar muito atentos ao decurso dos nossos pensamentos. Se o princípio, o meio e o fim são inteiramente bons, inclinando-o em tudo o que é bem, isto é um sinal da presença do bom anjo. Mas, se o decurso dos pensamentos acaba em alguma coisa má, distrativa ou menos boa que aquela que a alma se propuser a fazer, se a enfraquece, se a inquieta, se a perturba, tirando-lhe a paz, a tranquilidade e a quietude que tinha, e isso é um claro sinal de que procede do mau espírito, inimigo do nosso proveito e salvação eterna. Naqueles que progridem de bem em melhor, o anjo bom toca-lhes a alma leve e suavemente, como gota de água que penetra numa esponja, e o mau anjo toca agudamente, com ruído e agitação.